A Guarda Civil Municipal na tarde desta última terça-feira, dia 10 de agosto, prendeu uma dupla que estava praticando o crime de furto. Eles estavam furtando um portão. E de onde era aquele portão? Esse portão era do antigo centro de saúde do município da Praça Bento Praxedes, que fica no centro da cidade de Mossoró. Os presos tratam-se de Jorge Batista da Silva, um homem de 36 anos, natural da cidade de Almir Afonso e que é morador de rua. O outro preso, Júlio César Gomes de Lima, um jovem de 27 anos de idade. A Guarda Civil Municipal só conseguiu chegar até essa dupla porque as câmeras dos CIOTES conseguiu flagrar o exato momento em que eles estavam subtraindo esse portão. Já estavam para levar. Levaram, pegaram, furtaram o portão, na tora mesmo, subtraíram, levaram, mas se deram mal. Isso porque a Guarda Civil Municipal conseguiu os DT. A dupla foi conduzida para a DEFU. A Delegacia de Furtos e Roubos aqui da cidade de Mossoró foram presos e autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado. De acordo ainda com informações da própria Polícia Civil e também da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, na semana passada o Jorge, o Jorge Batista da Silva, esse homem de 36 anos que é morador de rua, ele já tinha sido preso na semana passada após furto de lâmpadas LED da Praça do Museu, também ali no centro da cidade de Mossoró. Naquele dia ele foi preso, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, foi direcionado ao sistema prisional, mas no furto de ontem ele já se encontrava em liberdade e agora retorna novamente para o sistema prisional, sendo preso pela segunda vez em menos de duas semanas. Olha só o que aconteceu. Esses dois homens então foram presos e autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado e agora vão permanecer à disposição da Justiça. e agora vão permanecer à Justiça.